Uma vez que a gente foi para esse ambiente virtual, a gente acaba como ser humano, a gente lembra lá das aulas de filosofia na faculdade, ou as aulas até que o ser humano é um animal social. Quando a gente começa a ficar afastado, trabalhando todo mundo em home office, estudando em home office, a gente começa a sentir falta de interação. E essa interação é o que torna necessário e valida a ideia de metaverso. A ideia de metaverso, como ferramenta de trabalho, de interação social, ela existe há mais de 10 anos, mas por que agora realmente ela passa a ser um ambiente, uma ferramenta de interesse das grandes marcas, das grandes empresas? Justamente porque as pessoas sentem a necessidade de voltar a ter interação social. E o metaverso, o que ele é? Na verdade, o metaverso, vou desmistificando a coisa já para vocês aqui, e ela é. O metaverso é uma interação de diversas plataformas imersivas das quais você pode utilizar através de uma tela convencional, duas dimensões como as que vocês estão usando nesse momento, de um óculos de realidade virtual ou um óculos de realidade aumentada. Qual é a grande diferença do metaverso? Porque isso é muito diferente. Algumas pessoas falam, mas isso é um novo Second Life. Second Life era um simulador de vida, que não funcionou muito bem. Para quem jogava ali também tem a ideia do The Sims. Você cria um avatar, você tem uma vida paralela. Não, o metaverso não é uma vida paralela. O metaverso não é um jogo. O metaverso não é da empresa meta, que é a dona do Facebook, não. O metaverso é um ambiente de interoperabilidade, de interação entre diversas plataformas. Então, assim, ele não é uma coisa só de uma empresa, só com um propósito único. O metaverso, na verdade, ele é a interação de diversos ambientes, de diversas plataformas, através das quais você pode, de uma para a outra, se transportar, você pode levar os seus ativos virtuais, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os ativos virtuais, de um local para o outro. Então, assim, por exemplo, eu acesso o metaverso. A gente tem aqui atrás uma imagem, através do Decentraland, que é a plataforma que eu tenho utilizado para entrar no metaverso, eu tenho passeado por alguns ambientes. Eu vou até colocar para vocês, para quem está vendo no Instagram, depois dá uma olhada no YouTube. Eu vou colocar para vocês algumas imagens do metaverso, até para demistificar, para perder o medo, entendeu? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Isso daqui, por exemplo, é num ambiente de lazer no metaverso, que é o Bored Ape e Art Club, que é um clube no qual você precisa ter NFTs. NFTs são como certificados de aquisição, certificados de propriedade digital de ativos. A gente fala um pouquinho disso também daqui a pouco. Então, eu estou aqui visitando e conhecendo a estrutura do Bored Ape. Então, como vocês veem, é um ambiente 3D, é um ambiente de imersão, é um ambiente virtual. Se eu tivesse de óculos, eu estaria vendo isso 3D, eu estaria vendo por dentro, em primeira pessoa, de forma imersiva. Aqui é uma galeria de arte. Qual é o curioso? Eu posso comprar essas obras, são obras digitais, feitas por artistas de verdade, que se eu quiser comprar, eu clico num quadro desses, eu pago através de criptomoeda, e eu adquiro esse quadro como um ativo meu, que eu vou transportar através do metaverso, e eu também posso revender essa obra. O que é interessante no metaverso? Quando você cria o NFT, se eu revender essa obra, o artista vai sempre ter um percentual do valor da comercialização dessas obras, o que não acontece hoje no ambiente normal. Aqui eu estou na sede da Samsung, no Decentraland, e também é interessante, aqui eu continuo na sede da Samsung, nessa imagem, que é a imagem para quem está vendo, que está aqui atrás, na qual você tem o quê? Você tem ali um painel que você clica em atividades, na verdade, em eventos da Samsung, que você vai participar. Mas isso ainda está parecendo tudo muito etéreo, eu estou falando aqui, falando aqui, parece que não faz muito sentido, mas vamos tentar ver se isso faz sentido ou não faz sentido. A questão é, por que as grandes empresas estão investindo? Você tem, por exemplo, hoje, as grandes marcas da moda, Dottie Gabbana, Tommy Hilfiger, Balenciaga, as marcas de esporte, Nike, Adidas, todas estão investindo. McDonald's, Coca-Cola, e mais longe, a gente tem, por exemplo, projetos de universidades brasileiras que já têm estudo, porque quando você pode ter um ambiente imersivo, você pode trabalhar, você pode ter laboratórios imersivos, em que você vai trabalhar com modelos em três dimensões de alta definição. Então, por exemplo, existe um projeto da PUC do Rio de Janeiro, em que eles criam órgãos, criam partes do corpo humano, de forma, em alta definição, em 3D, para que médicos em diferentes ambientes, e essa é a riqueza, por exemplo, uma pessoa em São Paulo, uma no Mato Grosso, uma em Singapura, consigam analisar aquele órgão, analisar aquela deformidade e trabalhar mundialmente. Eu acho que a grande questão do sucesso do Metaverse, ela está em conseguir colocar no ambiente imersivo gente do mundo inteiro com experiências diferentes. Ela permite também, associada à ideia de telemedicina, que um médico em determinado estado faz uma cirurgia complexa em outro estado, com uma certa segurança, tendo a visão 3D imersiva do que está acontecendo. Vamos voltar aqui para a minha imagem. Bom, então, assim, por exemplo, outra coisa que tem acontecido. Algumas construtoras aqui em São Paulo, por exemplo, a Abitran, ao invés de você ter que ir lá onde o apartamento está sendo construído, visitar o apartamento decorado, não, eles têm um apartamento decorado no Metaverse. Então, gente de qualquer lugar do mundo, olha a amplitude comercial que isso traz. Qualquer lugar do mundo, a pessoa pode entrar naquele apartamento decorado, conhecer aquele apartamento decorado e até comprar, adquirir, se quiser, até através de criptomoedas, e aí fica toda uma questão para o direito discutir de tributação, que, assim, o direito ainda vai precisar, e essa é a riqueza da coisa também, conhecer muito bem as questões do Metaverse pelas questões da territorialidade, porque, às vezes, eu estou com uma empresa no Brasil, com um vendedor que está nos Estados Unidos, um comprador que está lá em Singapura, ou eu estou dando uma aula no Japão com gente da China, da Rússia e do Chile, ao mesmo tempo. Então, assim, essa questão da territorialidade ainda precisa ser resolvida para o direito. Eu vou colocar algumas notícias aqui, só por curiosidade, e ler para vocês, para vocês verem a dimensão e o quanto isso é real, é sério e funciona. Vamos lá. Primeira coisa, olha, marcas como Lego, Nike e Balanciaga já investidos no Metaverse. Isso eu já contei para vocês. Olha que interessante essa notícia. A Prefeitura de Uberlândia realiza a primeira reunião no Metaverse. Se eu faço uma reunião em uma prefeitura, vamos imaginar que eu quero ir em uma reunião na prefeitura aqui em São Bernardo do Campo. Eu vou ter que pegar meu carro e ir em uma reunião lá em uma prefeitura de São Bernardo do Campo, estar todo mundo presente. Ah, podemos fazer através de alguma plataforma de streaming, algum aplicativo de vídeo. Podemos. Mas quando é uma experiência imersiva, que você se sente naquele ambiente, é uma experiência muito mais rica e supri a questão da sociabilização do ser humano. E quando você faz uma reunião no Metaverse, você pode ter gente do mundo inteiro, você pode ter um engenheiro que está lá na Finlândia participando dessa reunião de forma quase presencial, de forma imersiva. Então, assim, são momentos muito ricos, isso traz uma riqueza muito grande. Vamos para mais uma notícia curiosa. Essa daqui foi a que eu contei para vocês, chama Biodesign, que é esse projeto da PUC do Rio de Janeiro, que cria os órgãos do corpo humano para que os médicos possam debater questões de saúde. Olha só, desfile de moda no Metaverse com Dottie Gabbana, Tommy Hilfiger e Paco Rabanne. Será que essas empresas estão brincando? Será que essas empresas estão iludidas com a ideia de Metaverse? Será que elas estão investindo milhões no Metaverse à toa? Vamos pensar em termos de e-commerce. Você ter um e-commerce em que você pode vender coisas para o mundo físico e mundo virtual. A gente não pode imaginar. Até isso é uma coisa interessante. Vai ter uma notícia mais para frente. O McDonald's criou um restaurante no Metaverse. Então, vamos lá para a minha companheira de jornada, a Márcia, que o McDonald's criou um restaurante no Metaverse. Aí a pessoa pensa, e sempre vem aquelas piadas dos resistentes. Ah, mas você vai comer um lanche virtual? Ha, ha, ha. Não. O McDonald's vende o lanche virtual, mas ele também te vende o lanche físico através de delivery e entrega na sua casa. Então, assim, isso é muito interessante porque você passa a entender que o Metaverse não é um ambiente que se encerra em si. Ele é uma mesclagem do ambiente virtual e do físico. Você pode entrar numa loja, por exemplo, da Samsung no Metaverse e comprar um celular que vai ser entregue, o celular físico que vai ser entregue na sua casa. Você pode entrar, da mesma forma, numa loja de moda, de luxo, por exemplo, como o da Paco Rabanne e comprar lá um ativo virtual através de NFT. Então, você cria essa riqueza de um comércio eletrônico, por exemplo, isso é uma das facetas só em que você pode vender bens físicos e bens digitais. E aí as pessoas pensam, mas para que eu preciso um bem digital.